O resultado é que deixa a situação mais complicada ainda e, além de tudo isso, agora tem que torcer por um tropeço da Portuguesa, ou pelo menos um empate para o Guarani continuar vivo na competição, né? Claro que não era esse o resultado que a gente esperava, como eu falei, a situação não é fácil, nós sabemos disso, não estamos fugindo disso, nós viemos aqui para vencer o jogo, tivemos oportunidades até para, acho que fizemos um gol legítimo, que a arbitragem acabou entendendo que estava impedimento, estava impedido, mas a gente sabia que ia enfrentar todas essas dificuldades, o gramado muito ruim, a arbitragem é contra a gente, sempre na dúvida é contra a gente, mas, como eu falei, a gente não vem para dar desculpa, nós não jogamos para vencer, tivemos um volume de jogo até certo ponto para a gente buscar essa vitória, mas é um ponto que a gente soma, né? Quem sabe não é o ponto da classificação. Quintado, o Fumaghal até falou no final do primeiro tempo que o gramado era muito ruim, então era difícil jogar por baixo, por isso tantas bolas aéreas, mas o Madureira fez isso no primeiro tempo, conseguiu trocar alguns passos e o próprio Guarani no segundo tempo também, dava para tentar um pouco mais chegar sem tantas bolas alçadas, porque a zaga do Madureira alta acabava vencendo quase todos? Na verdade, era uma opção nessa bola longa para que a gente não corresse risco de sair jogando, para a gente apertar o adversário no campo deles, que essa segunda bola a maioria nós ganhamos, então era essa também uma opção de jogo, mas com o espaço nós poderíamos ter jogado, mas vocês estão vendo o campo aqui, estão vendo o gramado, é muito ruim, é muito difícil de jogar, o Madureira treina aqui todo dia, então com certeza conhece melhor o gramado e talvez por isso, pelas laterais, conseguia jogar, mas como eu falei, não temos que dar desculpa, não, a gente tem que lutar até o final e buscar o resultado que a gente precisa. Você disse que luta até o final, você ainda acredita na classificação, Pintado? Não sou eu que acredito, os números estão aí, eu não estou sonhando com nada, eu sou realista, sei que é muito difícil, quando eu vim para cá já sabia que a situação era muito difícil, mas não vai ser agora que a gente vai abaixar os braços, muito pelo contrário, os números estão aí e ainda é possível a gente buscar essa classificação. Pintado, gostaria que você falasse das alterações, se elas surtiram o efeito que você esperava e principalmente a do Fumagalho. Fumagalho é desgastado, já no momento do jogo que precisava um pouco mais de força, a ideia era essa, a gente estava muito descoberto aqui no meio campo só com o Leno e com o Ala, a entrada do Serginho, acho que a gente conseguiu consertar isso, o desgaste do Clementino também que fez uma excelente partida para mim, mas ofensivamente estava deixando um pouco a desejar porque jogou para a equipe, jogou ajudando na marcação e o João Henrique é um homem mais profundo, mais forte e com a juventude tem que ajudar. O Leno deu essa saída que nós queríamos, pelo lado direito, buscando essa profundidade e velocidade, então acho que foi tudo dentro do normal. Vitor, como que você, por outro lado, encara uma pressão que você talvez não tenha nada de responsabilidade sobre ela? Porque o empate hoje aqui, nas condições que é o gramado, que tem o gramado que oferece, com o Madureira, o empate fora de casa não é um resultado ruim, mas como o Guarani precisa de vitórias pelo que não conquistou no passado, acaba sobrando uma pressão em cima de você. Eu em momento nenhum quero deixar essa pressão de lado, eu vim para cá sabendo de tudo isso, ninguém me enganou, ninguém contou a história para mim, eu não estou aqui porque me dão muito dinheiro, muito menos isso. Eu vim porque eu acredito na classificação, eu sabia das dificuldades, sei da pressão que é trabalhar num clube como o Guarani. Exagerado às vezes, mas eu acho que isso faz parte da emoção do futebol, é assim mesmo. Agora, nós é que temos que fazer por merecer um pouco mais esse resultado que a gente tanto precisa. E a gente viu um Guarani muito nervoso, né, pintado, justamente por causa dessa pressão, às vezes deixou de lado a técnica e foi no coração. O que aconteceu ao Guarani que não conseguiu colocar a bola no chão e criar? É, eu acho que não é tanto assim, né, como você está falando. Nós tivemos momentos que nós tocamos, nós jogamos, com dificuldade, como vocês estão vendo do gramado, eu repito, mas não quero dar desculpa, mas é uma realidade, não dá para você jogar num campo tão bom, tão ruim como esse. Eu acho que nós poderíamos ter um pouco mais de qualidade para jogar, mas a gente correria alguns riscos de sair jogando e exatamente isso que o Madureira estava esperando. Então a gente fez uma partida que poderia ter saído aqui com a vitória também. Pintado, você conversou com o Cavalo no intervalo, porque no início da partida, pelo menos para nós, deu a impressão de que ele estava muito nervoso, conversando por várias oportunidades com o AP, tanto que ele levou o cartão amarelo. Você chegou a conversar com ele, diante até dessa pressão que a gente está relatando? Não só eu, né, todos, até os companheiros dele estavam falando, estavam conversando com ele, porque, assim, a gente sabia que a arbitragem ia ser assim, dessa maneira, né. A tendência, quando você sai de visitante, é que a arbitragem, na dúvida, não seja a seu favor. Então isso foi conversado, no intervalo eu também conversei com ele. Infelizmente, ele acabou por uma... por essa pressão que a gente estava falando, cara. Essa é uma pressão que todos nós temos aqui, a gente tem que trabalhar também psicologicamente para que a gente tenha um pouco mais de equilíbrio e não perca um jogador importante como ele apenas por reclamação.